O nosso convidado de hoje é assessor de investimentos e especialista em planejamento financeiro. Estamos aqui com o Diego Colonese. O assunto saúde mental e finanças faz sentido para você? Inscreva-se no canal para não perder nada. Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia, mais conhecido como Rafa Salia. Quem não conhece o Eu Também Podcast, nós falamos sobre saúde mental. É um programa voltado para a saúde mental. Cada semana vem um convidado diferente. O nosso convidado de hoje é o Diego Colonese. Eu quero entender como saúde mental está ligada com saúde financeira. Você está bom, Diego? Tudo bem, Rafa. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua participação, você ter disponibilizado um tempo. Time is money, tempo é dinheiro. E eu agrego que tempo é vida. Na verdade, é o nosso principal ativo. Você é assessor de investimentos, correto? Perfeito. Tem algum motivo que a galera mais te procura? O principal motivo que eu vejo que são as dores dos meus clientes é o descontrole emocional financeiro. Então, as pessoas não sabem de fato como construir a liberdade financeira. Já entrando aí num tópico que eu acho interessante a gente abordar ao longo do podcast. Mas a pessoa não sabe o que quer. Então, tem uma frase que diz assim, para quem não sabe o que quer, qualquer ponto é ponto. Então, aonde você quer chegar? Com quantos anos você quer chegar? Para de fato a sua vida faça sentido, que você tem um propósito. Então, uma dor que eu sinto muito forte nos meus clientes é não saber aonde quer chegar. Então, investir por investir, o dinheiro pelo dinheiro não faz sentido. O dinheiro tem que ser utilizado como um meio e não como um fim financeiro. Ô Diego, eu não sei se tem resposta para isso. Você falou que o dinheiro não é o fim, o dinheiro é o meio, certo? Perfeito. Então, existe um meio para a pessoa que guarda dinheiro a vida toda pensando no futuro e não aproveita o presente. Quando a gente traça um planejamento financeiro, não tem um certo e errado, tá? Cada indivíduo, cada pessoa tem o seu momento, tem o seu bolso, tem as suas particularidades. Então, um plano financeiro é muito individual. Só que tem um esqueleto que a gente consegue acompanhar ao longo do percurso. Então, o planejamento correto é a gente fazer de trás para frente. Então, qual que é o seu maior sonho? O seu maior objetivo? E a gente vai descendo, trazendo isso mais para próximo da realidade. Um exemplo prático, tá? Ah, eu quero chegar com 50 anos e ter 5 milhões de reais investidos que vão me gerar aí 50 mil reais de renda. Perfeito? Esse é um sonho longevo aí a longo prazo. Só que no meio do percurso, eu quero fazer algumas viagens internacionais, eu pretendo comprar alguns apartamentos, alguns carros, e eu vou traçando esses planos ao longo desse caminho também. Até onde vale a pena eu guardar toda a minha grana. Mas, por outro lado, você precisa guardar grana para sobreviver. Você precisa ter uma fonte de reserva. É uma fonte de reserva. A palavra correta é assim, é reserva de emergência. O conceito correto é reserva de emergência. Então, já destrinchando um pouquinho, o que seria essa reserva de emergência? Hoje, no mercado financeiro, a gente tem um tripé econômico, tá? Que acho que fica mais fácil para o público entender. Tripé econômico. Tripé econômico, perfeito. Que quando você aplica o seu dinheiro em qualquer tipo de investimento, qualquer aplicação, você busca rentabilidade, segurança e liquidez. Rentabilidade significa que você vai aplicar o dinheiro, ele vai gerar mais dinheiro. É os juros do seu dinheiro, é a rentabilidade. Liquidez é acesso, é a velocidade de acesso ao dinheiro. Quanto mais líquido for o tipo de investimento, mais rápido você tem acesso a resgate desse dinheiro. E segurança, ou seja, eu preciso conhecer principalmente quais são os riscos dessas aplicações para ver se faz sentido para o meu perfil e para o meu momento financeiro. O que seria uma infidelidade financeira? Tem um dado muito interessante que eu consigo te trazer. Numa pesquisa feita pelo IBGE, na última década, os divórcios aumentaram em 75%. Sendo que, desses 75%, 57%, ou seja, mais da metade, foram causados por problemas financeiros. E esse tópico aí, infidelidade financeira, ele é muito comum. Se traduz no seguinte sentido, casais, maridos que não compartilham das suas receitas com as esposas, então a esposa não sabe quanto que o marido ganha e vice-versa, o marido não sabe quanto a esposa ganha. Então você não tem como construir, de fato, um relacionamento saudável, planos e sonhos, sendo que cada um está vivendo uma vida dentro de uma vida a dois, entende? Infidelidade, cara, começa no bolso, então, o negócio. Você falou aí que o dado é alarmante de pessoas que se separam por causa do bendito do dinheiro. Perfeito. Então, você vê a estatística do IBGE, o número de divórcios cresceu absurdamente na última década e mais da metade, quase 60%, do motivo é dinheiro. Então olha como impacta na saúde mental, no relacionamento como um todo, como o dinheiro é muito importante na nossa vida, como entender de dinheiro faz total sentido na vida pessoal e na vida de um relacionamento como um todo. Cara, isso é muito doido, porque se você parar para pensar, a gente estava conversando aqui, quanto tempo faz que você não pega uma nota de 5 reais na mão? Nossa, que eu não pego qualquer tipo de nota, que eu não vejo dinheiro físico faz tempo, cara. Então, é algo que está presente na nossa vida, está inserido, só que você não pega na mão, você não sente, é uma parada meio que abstrata, mas faz muito sentido. Você precisa ter algo que você não vê. Cada vez mais, assim, cada vez mais o dinheiro físico vai fazer menos parte da nossa vida, só que entender sobre o dinheiro tem que fazer cada vez mais parte da nossa vida. E assim, é outro dado muito curioso, o perfil, o público brasileiro. O brasileiro é muito difícil de conseguir construir um planejamento financeiro. Só que no meio do caminho, você ficou doente, precisa comprar um remédio, precisa ir no médico. Esse daí tem... Aí que entra o lance, acho, né? Que entra o lance da emergência. Eu vou te provocar, Rafa. Vou te fazer uma pergunta aqui. Qual que é o maior sonho da sua vida? Eu tenho um sonho de ter meu canto, ter minha casa. Perfeito. Vamos deixar isso como base. Seu canto, a sua casa. Você sabe quanto custa o seu canto e a sua casa? E você sabe quando que você quer conquistar? Ontem. Por causa da ansiedade. Mas assim, eu nunca parei para pensar. Eu quero em X dias. E a gente pode traduzir isso aí para o público que está assistindo a gente. Das pessoas que estão assistindo a gente, quantas delas, de fato, sabem o que elas querem conquistar e quando elas querem conquistar, para daí sim a gente chegar nesse nível de fazer um planejamento financeiro. Porque eu volto naquilo que eu comentei no início aqui. Para quem não sabe o que quer, qualquer ponto é ponto. Todo mundo tem praticamente os mesmos objetivos. Quer ter tranquilidade, quer ter uma vida boa, confortável, ter o seu canto, conseguir ter lazer, comer bem, viajar bem. Só que como que a gente traduz isso para o nosso bolso e como que a gente, de fato, constrói isso ao longo dos anos para realizar? Através de um planejamento, de investimentos, né? Controlando os gastos pessoais. Ô Diego, você é a favor daquele lance de ter que ensinar na escola? Com certeza. Então, tem estudos que mostram que crianças, a partir de oito anos de idade, já têm habilidades emocionais que conseguem lidar bem com finanças. E os pais, eles não precisam e não devem também só delegar isso para a escola. Esse tipo de educação pode e deve partir dentro de casa. De que forma? O pai pode sentar com o filho e falar assim, filho, agora a sua missão aqui dentro de casa é controlar a conta de luz. Então, hoje a conta de luz é X reais. Se a gente conseguir economizar essa conta de luz, a diferença, eu te dou de mesada, por exemplo. Então, olha como você consegue começar a criar responsabilidades nessa criança. Por quê? Ela vai começar a brigar com o irmão que sai do quarto e deixa a luz acesa. Vai começar a fazer vários movimentos internamente provocativos para o bem dela, porque ela vai ver um benefício nisso. E o pai está, de certa forma, educando essa criança a ter mais conhecimento e envolvimento com o dia a dia da relação com o dinheiro. Cara, é muito, assim, bizarro o que eu digo de distante. Porque tem que ter na escola, meu. E quem? O pai e a mãe que não é... O pai e a mãe que é mão aberta. Vou usar uma linguagem mais chula, assim. A pai e a mãe é mão aberta, a criança vira mão aberta também. Como tudo, né? Vamos imaginar assim, o nosso país é um transatlântico. Então, qualquer manobra que a gente tente fazer é muito difícil de a gente ver evolução rápida. Mas já existe, a educação financeira já está na grade curricular. Então, o grande X da questão é encontrarmos bons profissionais para praticar essa educação dentro das escolas. Quem são esses professores? Aí que tá. Quem são esses professores que estão dando educação financeira, né? Provavelmente é o professor de matemática. Será que esse professor de matemática tem a educação financeira certa, correta, para passar esse conhecimento? Então, eu daria um passo atrás. Não só ter a educação por ter, estar na grade, mas preparar os professores, os educadores, de fato, né? Então, acho que é um passo atrás do que a gente tá vivendo hoje. Como eu enxergo uma forma valiosa, assim, sobre educação financeira? Primeiro momento, a escola é formada por todos, né? Por pais, alunos e professores. Então, você ter pais, alunos e professores, juntos, formando esse modelo de educação financeira. Então, trazer os pais pra dentro da escola, pra ensiná-los também como traduzir isso pra dentro de casa. Nesse exemplo que eu dei, né? De uma criança aí de oito anos, começar a controlar uma conta de luz básica. Você ensina pra pessoa que vai atrás do seu serviço, se ela pode perder, ó, você vai entrar aqui e tem um risco de perder tanto? Com certeza. Quando a gente monta um planejamento financeiro, o meu principal objetivo inicial é ensinar quais são os riscos das aplicações. Porque há uma grande diferença entre ambição, que eu acho que todos nós devemos ser ambiciosos em relação a dinheiro, e ganância. Outro dado interessante, Rafa, é que, assim, hoje na Bolsa de Valores, no Brasil, a gente tem em torno de 4 milhões de CPFs ativos. Quanto? 4 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Pouco mais de 200 milhões. 4 milhões de CPFs ativos significa que 2% da população investe no mercado. É um número pífio comparado, por exemplo, os Estados Unidos, onde mais de 50% da população investe nesse tipo de mercado, investem em ações. Investir em ações significa investir no próprio país, nas empresas que estão dentro do país. Se você vai no mercado hoje, qualquer tipo de produto que você consome, a maioria dessas empresas tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então as pessoas não investem. Mas são as empresas, assim, você falou dos Estados Unidos, mas lá já começa de berço o negócio. Aprender a investir. Exato, exato. O negócio funciona. Exato. É uma cultura que já vem desde cedo. Mas aqui no Brasil, a comparação que eu fiz com ambição e ganância, o número de pessoas que investem em criptoativos, por exemplo, é 4, 5 vezes maior do que isso, que investem em Bolsa de Valores. Por quê? É aquilo do ganho rápido, do meu vizinho ganhou, eu posso ganhar também. Então o desconhecimento. Não estou dizendo que esse tipo de modalidade de investimento é ruim. Eu estou dizendo que ele por si só não é o único e não deve ser o principal ativo para você focar num primeiro momento de investimento. Porque é o ganho rápido que o pessoal quer. A possibilidade de ganho rápido e de perdas infinitas também. Então só que as pessoas não percebem. Repita essa frase para mim. A possibilidade... De ganhos rápidos e perdas infinitas. Sensacional. E assim, tem que ter um controle emocional filha da mãe também, porque esse lance de ganhar dinheiro, perde dinheiro, investe aqui, perde ali. Tem lance de day trade que fala? Sim. O day trade, como é que ele funciona? Você tem que investir e espera qualquer um. Não manjo nada. Nada? Nada, zero. Tá. Day trade significa que você compra um determinado ativo hoje e vende ele hoje. Eu comprei e vendi no mesmo dia. Isso é um day trade. Comprei a ação hoje e vendi ela hoje. Realizei uma movimentação. Swing trade significa que eu comprei um ativo hoje. Como que é? Swing trade. Aí você já está bagunçando as ideias, mas vamos lá. Swing trade é uma modalidade onde você compra um ativo hoje e pode vender ele amanhã ou qualquer outro dia futuro. Então, não necessariamente você comprou e vendeu no mesmo dia. Essa é a principal diferença do swing trade para o day trade. Para quem não tem controle emocional, você tem algum para indicar? Algum investimento? Então, vamos lá. Antes de falar que essas modalidades que você me perguntou são modalidades avançadas. E os dados respondem também que não é para todo mundo. Então, assim, menos de 1% da população que faz esse tipo de investimento tem resultado, tem sucesso. Antes de se ensinar essas práticas, a gente precisa ter o quê? Uma estabilidade, como você bem disse, emocional. Então, imagina, você pega todo o seu recurso, aplica num tipo de investimento. Se você perder aquilo, o que você vai fazer da sua vida? Então, antes de falar dessas modalidades avançadas, o meu papel como educador e planejador financeiro é entender o perfil do meu cliente. E entendendo o perfil do meu cliente, aí sim eu consigo direcionar para a melhor modalidade de investimento. Só que tem um esqueleto a ser seguido. Então, o primeiro do primeiro do primeiro passo é a formação da reserva de emergência. Essa reserva, esse dinheiro, ele precisa estar num investimento conservador, livre de risco, com liquidez. Então, você tem que aplicar esse dinheiro aonde você só veja ele crescer e se você precisar resgatar, você tem acesso rápido a esse dinheiro. Traduzindo assim, para quem é CLT, para quem tem um registro em carteira, esse valor, ele sim necessariamente precisa ser de seis vezes o seu custo mensal. Uma pessoa que ganha cinco mil reais, ela precisa ter pelo menos aí trinta mil reais nessa modalidade. E sim, eu tenho que ser duro nesse momento para quem está escutando e assistindo a gente, porque isso é libertador. Esse é o primeiro passo e mais difícil dentro da carreira de um investidor, de uma pessoa de fato que quer alcançar os seus objetivos financeiros. Por quê? Depois que você consegue completar a sua reserva, você tem o quê? A liberdade de poder de escolha. Você pode, por exemplo, tomar a decisão de mudar de um emprego que não está mais te agradando porque você tem aquele dinheiro que te mantém por um tempo. Você tem a liberdade de, surgindo uma oportunidade, de a compra de um bem, de um ativo num cenário de crise, hipoteticamente de crise, de você pagar muito mais barato, você tem um recurso para aquilo. Então, ele pode ser utilizado como reserva de emergência ou reserva de oportunidade. E para quem é autônomo, esse valor ele dobra. Precisa ser doze vezes o custo mensal dessa pessoa. Então, quem tem um custo mensal, por exemplo, de cinco mil, precisa ter sessenta mil reais aplicados nessa modalidade. Eu não fujo muito assim, eu não crio estratégias mirabolantes com os clientes, para que, ah, vamos diversificar, vamos comprar de tudo um pouco. Não. O primeiro passo a ser cumprido é esse. Vamos focar, vamos criar o hábito, a rotina de aplicar mensalmente para que você veja o seu bolo crescer, que essa bola de neve positiva aconteça na sua vida. Sim, você sugere algum valor específico, algum percentual? Ganhei cinco, vai. Ganho cinco mil reais por mês no CLT. Vamos lá. Tem uma fórmula mágica também que funciona. Então, assim, todo mundo me pergunta assim, ah, quanto que eu devo investir? 10%, 15%, 20%? Não, só existe uma resposta e é 100% do valor. Pensa comigo, Rafa. 100%? 100%. Ganhei cinco, guarda cinco. Ganhei dez, guarda... E aí? E hoje? Vamos lá. Todas as contas que você paga no mês, elas são no mesmo dia? Não. Não? Elas são no mesmo dia que você recebe o seu salário? Depende. Tem algumas que sim, outras que não. Outras que não. Então, olha o porquê que você tem que investir 100% do valor, tá? Vamos imaginar aqui, vamos trazer um cenário hipotético. Hoje, por exemplo, tá? Dia primeiro do mês, você recebeu o seu salário, você recebeu um valor lá, 10 mil reais, para ficar claro para quem está vendo, escutando a gente. Esses 10 mil reais, as suas contas, elas vão começar a ser pagas, chuta umas datas aí, fictícias ou verdadeiras das contas que você paga, por favor. Quinto dia útil, dia 15 e dia 20. Dia 15 e dia 20. Você recebeu o seu valor, seu salário no dia 1º. Então, vamos lá. Por que você deve aplicar 100%? Porque existem investimentos dos quais eles têm a marcação a mercado. O que significa isso? O seu dinheiro, ele rende todo santo dia. Então, você investiu no dia 1º, você tem conta para pagar no dia 5. O que você faz? Você resgata parte do valor que você investiu no dia 1º para pagar a conta do dia 5. O restante está lá investido rendendo para você juros. E aí, você vai ter outra conta lá no dia 10, por exemplo. O seu dinheiro vai render 10 dias. É juros sobre juros. E aí, eu tiro só para pagar a minha conta. Só a parte para pagar a conta. Só que aí, rende um mínimo, assim, rende um mínimo porque tem pouca grana. E aí, eu coloco lá, vamos ver, coloquei 10 mil reais e um dia rende centavos, talvez. 3 reais. Mas o pensamento não pode ser esse, porque você tem que ter o pensamento de longo prazo. Imagina você fazendo estratégia para os próximos 50 anos. Vamos chutar menos, 20 anos. Eu guardo 10 mil, você guarda 10 mil. Nós vamos guardar 10 mil por 30 anos, beleza? Só que no meio do caminho, eu perdi meu emprego. No terceiro ano, eu perdi meu trampo. Então, aqueles 10 mil já não estão entrando. Mas o combinado era 10 mil cada um. E dá para, no meio do caminho, ter uma mudança de investimento sem ter muitas perdas. Rafa, isso é mais comum do que parece. assim, porque por mais que a gente se planeje a longo prazo, a execução do planejamento não está nas nossas mãos. Há pouco tempo atrás, quem que imaginou que a gente ia passar por uma pandemia da forma que passamos? E a pandemia foi o melhor momento da minha vida e da vida dos meus clientes. Foi o momento que a gente mais ganhou dinheiro. Porque estávamos preparados para esse tipo de crise. As crises no mercado financeiro, elas te dão a possibilidade de ganhos em alavancagem. vou te trazer aqui o que aconteceu. Então, nós vivemos essa crise da pandemia foi uma crise do quê? Do medo. Medo de todo mundo morrer, da população acabar. Então, pessoas que tinham investimentos em renda variável, elas começaram a resgatar esses valores a qualquer custo, porque elas não sabiam o que ia acontecer. E aí, quando elas tiveram muitos prejuízos vendendo as suas ações, os seus ativos a qualquer custo, para ver se iam sobreviver. Certo? Sim. No momento que começou a sair notícia de vacina, o que aconteceu com o mercado financeiro de novo? As pessoas começaram a comprar de novo esses ativos. E o mercado se valorizou. Então, houveram possibilidades de ganhos de 100%, 200%, 300%, 500% dentro desse mercado. Outra coisa que aconteceu também. Imóveis. Pessoas que se enforcaram, que tinham imóveis e não tinham dinheiro, precisaram queimar os seus ativos. Vender imóveis a preço de banana. Aí que a galera que tinha fundo emergencial levou. Quem tem dinheiro, quem está preparado para esse tipo, compra barato ativo. Entendeu? Então, alavanca o seu patrimônio. Então, assim, sempre quando eu termino uma primeira reunião com o cliente, eu deixo uma pergunta para ele assim, como que você quer estar preparado para a próxima grande crise? E ela vai acontecer. A gente só não sabe quando. Esse é o grande lance. Fundo de emergência. É, o mercado financeiro, ele é um mercado que ele favorece os pacientes e prejudica os impacientes. Porque quando a gente monta um planejamento financeiro, é um planejamento financeiro de longo prazo. investir, por exemplo, em ações, em ativos, você está visando ficar sócio daquela empresa por muitos e muitos anos. Então, óbvio que nós teremos percalços nesse meio do caminho, altos e baixos. E aí, o seu sentimento, a sua estabilidade emocional que manda no jogo, né? Como que você se controla, como que você reage a uma perda, por exemplo, de 10, de 20, de 50% num ativo. se você quer resgatar aquele valor ou se você precisa resgatar, é complicado, né? Você se ferrou porque você teve perda financeira. Só que, se você entende que não é o momento e essas oscilações acontecem no mercado de fato, porque o seu viés, o seu norte é no longo prazo e se ativo por tendência ele vai se recuperar, por exemplo, nessa crise que a gente teve da pandemia, não foi algo de fato como as empresas, foi um negócio de saúde global, onde a vacina solucionou tudo. Não tinha alguém que chegasse e falava não, agora vai ser assim. Estava esperando o ambiente externo, o mundo, Deus, o mundo, quem quer, cada um tem sua crença, dá uma resposta. E a gente não está vivendo cenários de guerra, então assim, a gente tem guerra na Rússia e na Ucrânia, agora também a guerra de Israel com Yemen, então olha como a gente está caminhando para momentos mais tensos da humanidade e como que você está se preparando, você no caso nós estamos nos preparando de fato para algo pior que aconteça. Então lidar com o dinheiro hoje é muito mais importante do que há 10 anos atrás e vai ser muito mais importante no futuro do que está sendo hoje. Então não olhar para a saúde financeira, não olhar para o próprio bolso, não olhar para o seu planejamento financeiro é muito complicado e vai separar de fato o joio do trigo de quem vai ter liberdade, de quem vai conseguir viver bem e de quem não vai daqui para frente. Diego, nesse meio do caminho você conheceu gente que perdeu muita grana? Muito dinheiro, Rafa. Tem muita gente que perde muito dinheiro por causa da ganância, por causa da impaciência. Porque é muito simples assim, quando você abre uma conta numa corretora, você preenche o suitability, que é o seu perfil de risco. Lá aparece se você tem o perfil conservador, moderado ou agressivo. Só que isso não te define nada, porque algumas respostas que você faz ali no robozinho, você já investiu, você não investiu, no que investiu e tudo mais. Só que isso daí é só para você conseguir ter acesso a algumas modalidades de investimentos específicas. O grande trabalho do assessor, de fato, é o dia a dia. Então, o meu trabalho nem é tanto falar sobre investimentos. O meu trabalho é muito psicológico também com o meu cliente. Quanto mais eu consigo conhecer quais são os seus desejos, seus hábitos, seus sonhos, as suas manias, melhor eu consigo te ajudar e te orientar nesse seu planejamento. Até nisso está ligado à saúde mental, porque a partir do momento que você está em um nível de vida, você vai e perde. E aí, despencou, o que eu faço para onde eu corro? É que a galera acaba deprimindo, gera uma ansiedade, um provável síndrome do pânico. Teve um dado, eu não vou nem falar porque é para não falar besteira, que é a depressão pós-perda da pessoa, eu falo do cara, da pessoa que perdeu muita grana e entrou em depressão. E você teve alguém que passou por isso? Uma depressão diagnosticada por médico, não só porque ele fiquei deprimido. Não, realmente, eu perdi uma grana, eu perdi uma casa, eu perdi um investimento e entrei em depressão. Houveram muitos casos também durante a pandemia de pessoas que venderam bens próprios e investiram em criptoativos. Achando que ia ser a salvação. É, então, porque o vizinho se tornou milionário e ganhou tudo, então a pessoa se desfez de todos os bens, investiu nessa modalidade de investimento sem o conhecimento básico, porque ainda é muito obscuro para muita gente, não é algo que está no controle das nossas mãos, a gente não tem certas garantias ainda de investimento, claro que é uma modalidade de investimento que sim, eu utilizo, faz parte da carteira de ativos dos meus clientes, acho que é válido esse tipo de exposição, mas uma exposição mínima, não que você coloque todo o seu patrimônio que você venda bens para aplicar nesse tipo de ativo. Então sim, houveram vários e vários casos de clientes meus que, cara, destruíram as suas famílias, porque foram gananciosos e assim, não se recuperaram até hoje, entendeu? Então acabou o relacionamento, filha que não fala mais com o pai, é pesado. Não há nem o lance da infidelidade financeira, no caso já é o lance de ganância e o cara foi para cima e perdeu tudo. É exatamente isso, assim, porque a grama do vizinho está mais verde, está mais bonita, está dando resultado, eu vou fazer igual a ele, só que assim, o maior investimento que a gente pode fazer não é no mercado financeiro, é no conhecimento. Então o meu papel hoje é educar essas pessoas para que elas possam assim, porque o meu papel ele é transitório na vida de uma pessoa, eu vou ser assessor durante algum tempo, eu não vou ser assessor durante uma vida inteira de uma pessoa, só que o conhecimento que eu sou capaz de passar, esse sim eu gostaria que fosse vitalício para que essa pessoa consiga andar com as próprias pernas. Cara, tem uma pergunta que eu acredito que você deve ouvir bastante, eu quero ganhar, se eu investir um milhão, quanto eu vou ter por mês? Tem isso? Eu quero ter aquele salário fixo do investimento. E essa é uma dúvida. Não, tem muito. E aí quando a gente traz a resposta, por exemplo, hoje, hoje a gente tem uma taxa básica, que é a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, que está em 12,75%. Então ativos livres de risco rendem praticamente isso, 12,75%. Traduzindo aí, vamos colocar 1% ao mês. E aí você volta assim, hoje a rentabilidade que a gente tem é de 1% ao mês praticamente. Aí a pessoa, o cliente fala assim, nossa, que pouco. Pouco? Não é pouco. É muito dinheiro sem você fazer nada. Pensa esse dinheiro ao longo dos anos, se multiplicando sem você fazer nada. Entendeu? Ativos livres de risco. Eu nem estou colocando ativos com risco, por exemplo, fundos imobiliários, ações, ou outros ativos que sofrem oscilação ao longo do tempo, sendo conservador. Então esse é o grande tchan do negócio, o conhecimento. Para você saber assim, cara, 1% ao mês não é pouco. Para você ter uma ideia, assim, nos Estados Unidos a taxa de juros lá agora está em 5,5%. Eles estão, cara, puxando os cabelos porque vão precisar aumentar um pouco mais. 5,5% ao mês? Ao ano. Ah. Aqui está 12,75%. Uau. Nós estamos na frente, porra. Então, só que o que isso significa se traduzindo, a taxa de juros é para a gente tentar controlar a inflação. Então quando o governo, o Banco Central ali, ele eleva a taxa de juros, significa que ele quer desacelerar a economia. Então com uma taxa de juros alta, a gente tem uma economia desacelerada. Então a gente não produz empresas, não abrem novas vagas, não temos novos negócios, novas empresas. Para que que eu, como um empresário, vou montar uma empresa, contratar pessoas que tem um puta trabalho sendo que eu posso pegar o meu dinheiro e aplicar na renda fixa conservadora? Vai ter aquele dinheirinho todo mês, não precisa ter dor de cabeça com funcionário, não precisa pagar a conta. Então sim, tem que haver um equilíbrio nas contas públicas também e agora a gente está em tendência de queda de juros. Quando a gente, pensando no mercado financeiro, ele é um mercado cíclico e a gente pode imaginar como uma gangorra. Quando a gente tem a renda fixa, taxa de juros muito alta, a gente tem a renda variável desfavorecida, baixa. Quando a gente tem a tendência de queda de juros, que é o que está acontecendo, a gente começa a ter a elevação da renda variável, fundos imobiliários, ações. Então, quem bebe água primeiro, bebe água limpa. Então, esse é um ciclo, esse é o movimento das ondas, de alocar, de fato, os ativos de acordo com os movimentos. Então, entender esses ciclos econômicos que nos possibilitam também sair na frente e lucrar com o mercado financeiro. O meu propósito de vida é a educação financeira. Eu sou apaixonado por falar isso com as pessoas e, como eu te disse, é educar essa pessoa, que ela entenda o que é a taxa selic, o que é esse movimento ciclo econômico, que ela não dependa de mim. Que quando a gente for fazer uma reunião mensal, a gente possa falar dos sonhos e não só das modalidades de investimento, porque as alocações... Hoje, o meu papel com os meus clientes que estão há mais de 10 anos investindo comigo é muito mais simples, é um bate-papo tranquilo, saudável, um bate-papo de 5, a gente vira amigo, porque eu faço parte da vida dessa pessoa. A gente vai construindo junto a realização desses sonhos. Então, é bem por aí. Porque já entendemos, já construímos e agora se mudou alguma coisa na vida, se vai vir um filho, se vai vir um casamento, um novo sonho, um novo emprego. Então, esses ajustes a gente vai fazendo ao longo do percurso. Então, cada vez mais o seu papel está fazendo sentido na sociedade. Você sente isso? Cara, o tema educação financeira com os influenciadores na última década cresceu muito. Então, assim, eu não posso reclamar do mercado que eu estou, porque é um nado de braçada, de fato. Tem poucas pessoas, poucos assessores para a demanda. Então, esse dado que eu te passei, de 4 milhões de CPFs ativos num país de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões. 111, né? A última vez que eu vi. Acho que é um pouco mais. Mais? Acho que é um pouco mais do que isso. Então, assim, cara, a quantidade de profissionais que deveriam estar inseridos. Então, assim, para quem está começando uma carreira também, é um mercado interessante para voltar com bastante carinho, porque o mercado é carente de bons profissionais ainda, de pessoas, de fato, que veem isso como propósito de educação, de formação, de construção de carreira mesmo no mercado financeiro com propósito educacional. Então, o lance é guarda-grana. Guarda-grana sempre. Eu costumo dizer para os meus clientes que investir é igual respirar. Começou, você só vai parar quando você morrer. Porque, assim, você vai morrer algum dia. Então, assim, essa coisa assim, ah, e se eu morrer amanhã? Cara, se você morrer amanhã, você morreu. Independente se você guardou dinheiro ou se não guardou dinheiro. Então, guarda dinheiro. Tenha uma vida equilibrada, porque pelo menos você vai deixar algo, né, para parentes, enfim, alguma coisa assim que faça sentido para quem você ama. Você não vai deixar as pessoas tão apertadas no vermelho. Pelo menos você vai mudar a realidade das pessoas que te amam e vão continuar vivos aqui nesse planeta. Tem algum investimento curioso que você conheça? Então, recentemente, né, participei de um congresso na Expert XP, onde serão lançados fundos de investimento onde você vai poder investir em times de futebol. Então, assim, tem um fundo onde você, quem é apaixonado por futebol, você vai poder aportar recursos nessa modalidade de investimento. Outra modalidade que é curiosa, música. Royalties de músicos. Hoje, músicos, eles vendem os seus royalties, tem empresas que compram esses royalties e a gente pode aportar nesses fundos também para participar da lucratividade desses mundos, desses músicos, aliás. Eu digo que tem curiosidade assim, você falou do mundo da música. Tem um amigo meu que está com uma parada boa aí para lançar, ele precisa do investidor, como é que faz? Você falou desse assunto específico, a música. Exato, a gente precisa fazer uma análise, uma avaliação se faz sentido, se é um match que a gente dá, né, se há de fato interesse entre o vendedor e o comprador e avaliar quanto custa esse repertório desse cliente. Então, assim, é a antecipação do que pode gerar... Igual no Tinder. Exato. Igual no Tinder. No aplicativo de encontro. Exato, o mercado financeiro é muito disso, né? Você precisa encontrar o comprador e o vendedor. E o nosso papel, como assessores, é encontrar, fazer o meio de campo desse público. Sim. Pô, eu achei interessante esse lance. O Brasil é o país de futebol. Futebol. O Brasil é o país de futebol e eu nunca tinha ouvido falar de investir no time. Isso é super novo, tá? Isso daqui é em primeira mão. Foi recentemente, há um mês e meio atrás, que a gente teve essa atualização. E quando que abre o negócio? É, ainda não tem uma data definida, mas acredito que no ano que vem esses fundos já estarão disponíveis aí pra gente poder aportar. Então, futebol, música, são coisas que eu nunca ouvi falar, que eu disse que tem muita gente que é leigo no assunto, também não. Isso é muito interessante porque você diversifica, né? É o nome que vocês usam. Você diversifica os investimentos. É, outro que é bacana, assim, que acho que pode fazer sentido pra quem tá vendo e escutando a gente, é um M&A, que é o Merge and Exition, que é a compra, né? E venda, é a fusão e venda de empresas. Então, por exemplo, vai, se você tem alguém que tem uma empresa, essa pessoa quer vender essa empresa, existem outras empresas especializadas que avaliam quanto vale essa empresa dessa pessoa que quer vender e buscam compradores. É valuation, não tem nada a ver. Com certeza. Faz essa análise que é o valuation, quanto vale essa empresa, o fluxo de caixa dela, quanto que ela tem de estoque, quanto que ela tem de patrimônio, dá um número pra esse dono dessa empresa e coloca essa empresa no mercado e sai oferecendo. Então, tem muito negócio acontecendo, assim, dezenas, centenas de milhões de reais acontecendo ao longo dos dias. Tem algum país que é modelo de novas modalidades de investimento? Cara, os Estados Unidos são pioneiros nisso, né? Então, olhando pra quem cria, quem toca o mercado, de fato, os Estados Unidos, por exemplo, a gente tem lá os REITs. REITs nos Estados Unidos são como se fossem os nossos fundos imobiliários aqui. Lá você pode investir em praticamente tudo. Você pode investir em cassino, você pode investir em praticamente todo ativo imobiliário. exato, você pode se tornar sócio de um cassino. Isso aí é sensacional. Sensacional, pra quem gosta de jogo. Pra quem gosta de grana, né? Porque você coloca ali e depois já pode jogar. Olha que bacana. Exato. Mas aqui no Brasil também a gente pode investir nesses REITs, né? Hoje, assim, é muito fácil o acesso pra investir em ativos no Brasil e fora do Brasil também. Diego, você deu muitas dicas aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Eu também que tô apresentando, tô colhendo muitas informações. rede social, como que o pessoal te acha pra dicas pra comprar seu serviço? É, hoje a modalidade de assessoria de investimento ela não tem um custo. Então, isso que é o interessante do negócio. Eu já sou pago pela empresa que eu represento, pela XP. Então, quem quiser, se tiver interesse em ter uma assessoria de investimento, pode me achar pelo Instagram, acho que é o jeito mais fácil, né? Que é Diego Colonese. Arroba Diego Colonese. Escreve-se Colognese. C-O-L-O-G-M-U-D-O-N-E-S-I. Então, arroba Diego Colonese, que é Colonese, mas pra você achar, digita do jeito que eu tô falando, senão você não vai achar. Diego, uma curiosidade, é coisa engraçada, rolou uma polêmica há um tempo atrás aí. Quem paga a conta, o homem ou a mulher, essa eu vou jogar no seu peito. Cara, acho que não tem um certo e errado, né? Você tá falando, acho que do caso do... Do caso do Caio Castro. Do Caio Castro. Exato. Assim, isso deu muito o que falar. Dentro do mercado financeiro, deu muito o que falar. Foi motivo de discussão positiva com alguns clientes, com alguns casais. E eu vou trazer um dado que eu tenho de historicamente com os meus clientes. Então, olha que interessante. Quando eu faço uma reunião com um casal, e os dois estão envolvidos nessa reunião, sempre é um que delega a função do dinheiro pro outro. dificilmente os dois, eles já, num primeiro momento, eles compartilham desse interesse em estarem cuidando do próprio dinheiro. Exemplo. Ah, o marido fala assim, ah, eu não entendo muito dinheiro, quem vai cuidar disso daí é a minha esposa, tá? Então, você pode falar, lidar diretamente com ela, ela que vai cuidar, ela que vai tocar. Ou vice-versa. A esposa, não, eu não tenho interesse, eu não manjo muito dinheiro, é o marido que vai tocar tudo isso. Um joga pro outro. Um joga pro outro. E aí, quando o resultado não sai, como esperado, né, então pode dar briga. Então, eu sempre sou provocativo de que não, essa é uma responsabilidade de ambos. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que também não tem um certo e errado, né? O que a gente vê é assim, como eu vejo, existem muitas pessoas, assim, mulheres, que querem ser tratadas como rainhas, e homens que querem ser tratados como reis, só que não fazem o vice-versa, né? Não trata o seu cônjuge, o seu relacionamento, A rainha não trata como rei, e o rei não trata como rainha. Não trata como rainha. Então, antes de definir quem vai pagar a conta, vamos ser mais cortês, né? Vamos tratar melhor. E aí, a conta, cara, se tiver que dividir, divida a conta. Se tiver condição de pagar essa conta, se o homem tiver condição de pagar essa conta, paga. Se não for nenhum problema pra mulher pagar, paga também. Mas que a gente tenha, acho que, mais leveza em relação a isso, né? Acho que é um tema que faz total sentido a gente abordar, porque é isso, assim, a gente percebe que numa sociedade que a gente vive, é muito mais o homem que paga a conta. Isso é certo? Isso é errado? Cara, não vejo como certo ou como errado. Eu acho que o diálogo resolve. Diego, ficou uma pergunta aqui que nós falamos bastante também de ganância, da pessoa que investiu muita grana, de pôr tudo e perdeu no outro dia. Beleza, teve a ganância, o cara errou, mas como fugir de um picareta, de um safado que fala, vem cá, põe seu dinheiro aqui. Se eu sou leigo, eu vi que você ganhou, ele ganhou, o outro ganhou, fala, pô, tá dando certo. Aí eu vou e perco. Como eu diagnosticar, entender quem é esse picareta? Detectar. Boa. Por exemplo, eu como assessor de investimentos, eu não sou assessor da noite para o dia. Eu tenho que passar, tirar uma certificação do mercado financeiro, eu tenho que ter uma expertise, então eu tenho que ter um histórico para isso. Então, não é só quanto ganhou, como ganhou, estou vendendo um curso ou não. Então, para essa pessoa que está querendo começar, faça um estudo. Prévio, assim, pô, eu vou aplicar meu dinheiro com quem? Quando a gente fala de investimento, antes a gente tem que falar de confiança. Então, eu preciso ter a certeza de fato que eu não vou perder dinheiro para poder alocar esse capital. Então, se você está buscando uma assessoria de investimento, busque o histórico desse assessor de investimento. Quanto tempo ele faz isso? Quantos anos ele tem? Quais são as certificações que ele tem? Quantos clientes ele já tem? O que já aconteceu na vida dele? Pergunta, se relaciona com essa pessoa, né? Então, acho que é muito por aí. O imediatismo, nesse momento, ele tem que ficar um pouco afastado. Então, você tem que gerar, sim, um relacionamento, a princípio, uma empatia, uma confiança para você conseguir construir essa liberdade financeira e esse relacionamento próspero com a sua assessoria ou com, sei lá, esse coaching que você deseja contratar. sensacional, Diego. Cara, obrigado, você sanou muitas dúvidas, deu ideias, deu dicas e assim, quem estiver buscando mesmo o que precisar, entra lá em contato, arroba Diego Colonese, escreve-se Colognese, tá? Para facilitar. Cara, brigadão. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer, deixar alguma mensagem? Eu queria te parabenizar por esse projeto, eu acho que você está conseguindo aí desenvolver um trabalho bem bacana que pode de fato ajudar muita gente. Então, o eu também, eu não estou vindo aqui só para trazer histórias de sucesso, eu passo todo dia também por situações onde eu tenho que me privar de algumas coisas para buscar outros resultados, então, todos nós, é difícil para todo mundo, inclusive para quem está inserido no mercado, então, esse trabalho que você está fazendo, eu acho que é digno de parabéns e que você tenha vida longa. Muito obrigado, Diego, você entendeu, eu também posso, eu também preciso, eu também busco, eu também passo por dificuldade financeira, eu também passo por dificuldade ligada à saúde mental, entendeu o lance, cara, brigadão, estamos juntos, quero você de volta, tem muitas dúvidas, eu quero também mais para frente fazer um ao vivo para a galera mandar perguntas e vocês sanando as dúvidas aí no ar. Só me chamar. Show de bola. Galera, lembre-se, toda terça-feira, a partir das 21h, o programa vai ao ar, então, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda para a gente no direct, estamos no Instagram como arroba eutbm.podcast. Saúde mental faz sentido para a sua vida, você conhece alguém que está precisando falar de saúde mental, compartilhe esse vídeo, não custa nada. Aqui embaixo, compartilhou, inscreva-se no canal, obrigado, até semana que vem, valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto